Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 O apanaleiro, o porqueiro e o labrador, trago o Sr. Doutor Delegado de Saúde, um pastor que não se delude e trago o acordeonista Marica, trago a nossa bandeira à vista e os palhaços Com Saúde! A gente está aqui em 2017 e estamos aqui em um local porque o senhor, o dono deste estabelecimento comercial sabia receber, sabia apoiar e sabia defender as brincas. Por isso, onde ele quiser, esteja com a gente e uma salva de palmas para o Ticel se faz favor. Aplausos 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 Maria já vem esqueçada, sinto maia, fracasteiro, aqui ninguém nos vai ver, senta, desocicado, a noite já vai serrada, ninguém nos encontrará, aqui a noite se passará, é verão, não há frio, aqui em baixo se passa o rio, amanhã se caminhará. Ai, sim, meu amor, tu também se quer comeste orgia. Senta também o bolichinho. Senta, vá, vou a magreza, vá, senta. Pelo tempo, abre-te. Olha, a pessoa, olha, a pessoa, os porquetes, estás a chorar. Está com ela fria. Depois está aqui a garfesinha, filho. Cara, pode chegar a minha melhor, eu já queria, eu fui ali à ameceria, eu voltei, não, eu queria voltar, não, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, ai, nossa, a trinta pedrinha, não me exige, não me exige. Tudo está melhor, já sei o que aconteceu, o culpado foi, até meneste, fóreo, eu pensei Mas tudo me falhou. O João a Maria levou, ela vai ser uma desgraçada. E eu? Ele um pobre sem ter nada. E eu para mim. Olha o que vões de fazer isto por toda a chave. Aqui sozinha não vou picar. Detalhe que eu estou a perder. Que o mundo a sofrer consumida pelo desgosto. Enruga-se-me o gosto e tu fostes o culpado. E quem é que vai guardar o gato? Vai tu para o posto! Vai tu! Vai tu! Vai tu! Maldita! Tu também tens cuidado! Ai meu Deus! O que é que eu fiz? Estou para ver a coisa que sai daqui. Socorro! Socorro! Também eu? Parece que estou a vir gritar de aflição. Malpeito é o meu coração. Onde lá estão acontecendo? Eu vou já lá a seguir ali no bote. Deve ser. Vou já correr para ver o que há. Deve ser lá, seria alguém que foi morrer. Ajudem-me, ajudem-me. Ajudem, ajudem! O que foi que aconteceu? Dando sangue aqui no chão. Foi alguma discussão. O que é que... Parece que não sou eu que estou a ver. Vão tudo já dizer para eu lhe comunicarem. Vou à autoridade de chamarem. Vou e vou já correr. Socorro! Ajude-me! Basta! Diga-me o que foi. Assaltaram-lhe da casa. Não é outra desgraça. O meu marido se matou. E matar-me, ele tentou. Ai, meu Deus! O que é que eu faço? Vejo-lhe uma desgraça. Contigo me disparou. Porque a filha lhe abalou com o criado João. Veja-o aqui no chão. Foi tudo o que se passou. Foi formar o redor e procurar seu filho, João. Não é grande o favor. Veja se os consegue ver. Vá, vá, correr! Que isto mete horror. Vale-me Deus! Nosso Senhor! Que há de ser lindo. Ainda fique bem. Vê lá! Vê lá! Que é pedra! Vou-te dar a exposição. Volte-me ao pé. Está a nascer do sol, amor. Temos de levantar. Temos de caminhar. Somos como o caracal. Nem cama, nem de sol, mas ainda vamos ter-lhe. Eu arranjo o que puder para termos um lindo lar. Meu amor, vamos levantar. Pode alguém aparecer-lhe? Deixe-me, amor. Eu estou a partir. Nada me faz. Vá, solta a mim. Somente o teu calor. Solte-te. Por favor, de mim. Nunca te apaixas. Sempre, sempre me amaste. Eu sempre te amei. Do resto, eu me portarei. Tudo para mim. Sempre me importaste. Parece que hoje pelo pai, ó meu Deus, o que será? Desconto-te aqui já. Podem-nos vir procurar. Se o teu pai nos encontrar, nem sei mesmo o que faria. Ele com a alma tão fria até nos pode matar. Vamos ocultar das esconderias o seu vigia. Não deve haver novidade, não, qualquer cavaleiro. É um passageiro, não é um pastor, não é verdade? Bem, minha babada, podemos aparecer. Não há briga em nos ver, de certo não nos conhece. Um pastor sempre aparece nos campos a correr. Deixe-me, meu amor. Deixe-me, meu amor. Deixe-me, meu peito. Parei assim que vejo alguém, um homem e uma mulher. Há de ser o que Deus quiser, daqui não dito, terei-se bem. O meu cavalo, duas pedras tem, depressa lá chegará. Mesmo agora eu vou lá, pode ser, ela e o João. Palpita-me o coração, o cavalinho, avança já. Homem, para. São eles, de certeza. Deixe-me daí. Velta para cima dos vais. É só homem de paz e trago uma novidade. É uma calamidade. Nas mãos as pedras desfazem. O seu patrão no chão já escondi o suicidou. A sua mãe mandou que os viés procurarem. Pedem para lá regressar, é humilde pastor sou. Homem pode-se a verar, agora já o conheci. E o que eu vi em si? Queremos que-me lhe aclarar. Como o caso foi passar-se do caso é sabeduro. Conte-me, faça favor, talvez por causa de nós. Agradecemos a vós que nos veio procurar. Sim, lhe contarei o que lhe digo, é verdade. É uma calamidade e eu no monte lá entrei. Eu observei seu patrão morto no chão. Houve uma discussão, sua mãe muito aflita. Ela chora e muito grita, acuda aquela aflição. Como a vemos lá chegar? Daqui esta montada pode as dores dela seguir. Vão, vão acudir à nossa mãe coitada. Está muito preocupada, cheia de lágrimas e dores. Vou informar o redor e ao longo do resto terá a bala e já o caso me é de favor. Obrigado, bom amigo. Boa viagem. Sim, vamos parar, ficas aqui nesta altura. Se houver desventura eu vou com a excelência cenário. Tu podes te aproximar é porque tudo é verdade. É preciso tranquilidade e temos que encorajar em termos. Eu vou com cuidado ver se tudo é realidade. Tenho cuidado, meu amor. Já estou a vi chorar, não vou já aparecer. Tenho que a certeza saber, vou à porta espreitar. Já está, vou entrar, está tudo ensanguentado. Deus te perdoe, coitado, na cabeça de um tiro. Eu parece que não tenho a pistola ao lado. Senhora Rosa. Como grande autoridade eu disto fui informado. Como grande autoridade eu disto fui informado. O caso vai ser observado para se saber a verdade. Veja, senhora doutor, tenha abordado, está à vossa disposição. O corpo aqui no chão tem a pistola lá do suicidoso. Está aprovado pela sua própria mão. Podem o corpo levantar e tratem do funeral. Eu trago a ser um legal. Ele foi isto praticar. Estou a mão para matar, nada há mais a fazer. Até para perder a pesquisa de sepultura. Foi uma cena muito segura. De vez em vez vem aparecer. Estou a vontade de estar neste ponto. Enhanço, meu ao pé, te entrego tudo aos bancos. Ficas tudo que encontrarão de baixo, meu ao pé. Aceito a vontade que pelos meses que já nos... Aqui os três ficamos. Temos que esquecer a calamidade. A Maria, que é muita vontade, ela de nós puderá. Permita que lhe chame já a nossa mãe da nossa alma. É preciso haver calma e a alegria voltará. Espíritos do coração, todos os bens, são de vós. Deixávamos vê-los a vós, desde o ponto da vossa mãe. Eu sei que há um peão neste amor, por isso sincero. A felicidade que eu espero o tempo todo a trazer. Vão pelas vossas coisas fazer. E paz no coração, eu quero. E também do coração que lhe dá tudo a seu jeito. Que saia que por muito tempo é que protegeu o João. Esqueceremos, pois então, este ato ao grosso. Precisamos de depositemos de tudo esquecer. O João pode resolver teu coração ao nosso. Pode ficar desgançada que eu tudo tratarei. Que eu tudo orientarei da labor e da manada. Arranjarei uma criada para ambas cuidar-lhe. Temos que o próximo em tratar é a nossa obrigação. Todos os filhos de Deus são. Deus-nos-á-lhe abençoar-lhe. Então vão ficar aguardar-te. Ele também. Ele também não vai ficar desgançada. Ele também não vai ficar desgançada na mão. É, tão bom. Então, como correu? Já um ano se passou, tudo melhor a correr, cortei nascer a ver o gato todo melhorou. Pensei que aí o tratou, colaboro com os criados. Eles andam compensados, andam de bom voltado. Para eles têm sensibilidade, tem cuidado. Os lucros têm voltado, as milhares ganham a ver. Eles tudo vão fazer, eu apenas tenho arreganado. Já tenho o bolso cheado do gado que os vendi. Olho para aqui, já fiz 500 contos. Estamos a super pontos, hoje mesmo os recebi. Fico bastante contente. E onde é que estás? Vai receber uma surpresa, temos tudo preparado. Confidentemente organizado, casamos com certeza. Digo, digo com franqueza, amanhã é o casamento. O santíssimo sacramento que entrou no nosso lar. Amanhã vamos casar e há divertimento. Sim, querida amenzinha, temos tudo despochado. Até o pessoal convidar até a lei na pão boninha. Darei a mão vinha ao meu querido João. Os criados todos virão, todos são nossos amigos. Não temos inimigos à paz e união. Dez carneiros mandei matar. Vêm 500 litros de vinho. O feitor é nosso padrinho. Muitos nos vêm acompanhar. Devem estar a buscar três cozinheiras. Vêm oito supeiras para a mesa servir. O senhor prior há de cá vir e todas as caseiras. Vêm haja o teu João, é um espírito de bondade. Estou contente, é verdade, e alegra-me o coração. Eu acho bem, pois então, tudo o que ele faz está bem. A bondade que ele tem, todos nos servem com gosto. Alegra-se-me aqui o rosto. Estou desejando-o amanhã. E amanhã. E amanhã. Olha aí, eu fui descansar o peito. Já ando cansado. Já lá está o senhor prior e todos os convidados. Estão todos os criados. Está também o senhor regidor. Está também o educador para tocar ao serão. Reparem o sorrião. Vamos à capelinha Maria e a minha santinha. Vamos dar a nossa mão. Está tudo por para o lado. Vamos. 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 Vamos para onde? Meu filho, tu és um santo. Por Deus te vou abençoar. Ele foi edificar em ti o maior encanto. Enjoelha-se aqui ao meu manto, para melhor vos unirem. Gosto muito de te ouvir. Por Deus vou-te abençoado. Por te todos és estimado. Pode confeste a seguir? Não. Não. Ei. Pode para onde? O padre sou eu que é a canista. Fica para trás tu. Estou aí. Está bom. Espera aí. Está bom. Estimamos estar ontem e agora não vale a pena. Não vou olhar. Já se ficaram. Estás nervoso. Como assim, ti? Vale. Shhh. Olha, estou aqui a casalhos. É uma coisa séria. Não penso que isto é brincadeira. Não. Estou bom. Estou bom. Pega o microfone. Estão bem. Estão bem. Estão bem. Agora. Dona Maria, em sua bealdade, Deus quiseste união. Diga-me do coração, sede sua livre vontade. Por favor, diga a verdade, se o sentimento é verdadeiro. Vais casar com o João Porqueiro? Coitado, parece um jumento na fase do João Instrumento. Olha, cá para mim ele é paneleiro. Aguenta-te, oh Maria. Pode também. Padre. Padre. Conjure meu padre. Marinho, quinta bealdade, sou-te assim jamais querido. Sou o teu legítimo marido. Um abraço. 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 Já é madrugada, vão-me retirar-me, que o Sr. Martinho vos abençoe. Obrigado, Dr. João. Já não trouxe mais. Estou a arrebentar. Uma sorte, enfim. Bem, meu amigo, pode deixar-te educar-me. Já foram todos a balar, só estou eu aqui consigo. A balar, não obre, e seja a sua vontade. E se mantenha a bondade, o que foi combinado foi tudo do meu agrado. Diverteu a mocidade. Ó, tudo para cá, de vazia. Já cá não faço nada. Boa tarde. Oi, venha-me, eu tenho arroz para cima. Estou demorando isto. Só a hora do coração que me ouve as coisas. É uma linda maravilha, tenho-me a estimação. Sou eu, agora, a patrão de uma maneira diferente. Eu estimo toda a gente e todos que estivam a mim este assunto. Estou ao vivo de Porto Alegre. A gente já faz milagre. E as outras índias? Agora é com essa. Foi assim que aconteceu. Não barrei a leite de gêmeo. Já balha de tanta gente. E o motor esteveu. E este caso, assim, se deu a terceira. E aí, que já vamos buscar. Um burgaminho tirado de uma folha cerebral. É. Não demores mais, não. E o homem tem que falar de carinho. E tem que falar de carinho. E tem que falar de carinho. E tem que falar de carinho. Mas antes vou apelar e a todos uma ajudinha. Seja moeda ou notinha para cobrir a despesa. Cada um tem alfinesa. Tirei aqui para a rodinha. A lenda é a beleza de Chapecoau. Vamos lá, Vamos lá, inúncia. Música O que é que gostei de trabalhar? É assim mesmo Ah, tem má sorte Olha, espera, espera Tu não trabalhas mas eu vou dizer Está lá Há um senhor que não diga o nome Shhh Há um senhor que não diga o nome Que é só o seu caso Com os meninos Estás a ver ou não ? Não ! Não mexe com a mulher 13... Olha... Os dois vão ao médico. Os dois são ao médico. O gajo é forreta estás a ver? Olha... Aí lambuça. Se não estás a ver achas que é magrim não. O gajo vai ao médico, mas é agarrado. Estás a ver aí? Agarrado a quem? Ao dinheiro, aquilo é doido. É agarrado ao dinheiro. Em vez de ir só ele, sozinho leva a mulher também. Estás a perceber? Ou isto quer falar? Na mesma consulta, consultar os dois. Você consultado? Mas o médico disse-lhe, olhe, estou caro disto. Temos que preparar as coisas, não é? Não é um de cada vez. Estás bem, médico de atenção, faz análise, está tudo bem. Tocar os olhos. Você está tudo tranquilo. Se você sentar alguma coisa, algum mal-estar, alguma coisa... Ele diz assim, olhe, doutor, sentir, sentir, tem que dizer uma coisa. Olha, quando dou a primeira, olha, quando dou a primeira, sinto perigo. E quando dou a segunda, tem calor. Doutor, hein? Um médico tem pouco. Tem que ver, tem que ver. Espera. Obrigado. És um campeão. A mulher Tereza vai atrás, entra para o consultório. Dona Tereza, até vamos lá medir atenção. Se tiveram a medir atenção, aquela jogada toda normal. Olhe, você está também fixe como o seu marido. Está se passando. Você aceita alguma coisa, tem assim algo... Não, doutor, estou mesmo tranquila. Entendeu? Olhe lá uma coisa. Desculpe lá, hein, dizer, Dona Tereza. O seu marido, há bocadinho, deixou-me intrigado. Até o que foi? Ele disse que quando dá a primeira, tem frio. E quando dá a segunda, tem calor. Isso é porque... Tira-se logo ela e diz-lhe assim. A primeira vez que ele é bem parvo. É que a primeira, ele dá em janeiro. E a segunda, ele dá em angústio. Vais a ver ou não? Porta de quatro pratos, nada. Mas olha... Eu tinha a arma engatilhada. Este... Eu não te vi a contar isto. As pessoas que não sabem, a minha esposa é a enfermeira. É boa, mas não é poste a dizer. 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 É boa, mas não é poste a dizer, mas eu vou contar. Também existe ela para dizer. Como temos um país da porra, e isto não há enfermeiros, nem há médicos, eles não contratam ninguém, tem aqui que contratar gajos da Cuba. Entretanto, passou um gajo, vinha de beija, o homem é coitado de ter um acidente. Ao ter um acidente, foi para o hospital, ouvi. Estava mesmo a ver desde nós, senhores. Estava-se aleijando? É pá, já estava a morrer. Já estava a morrer. E o homem olha, vira-se para o médico e diz-te assim. Ó, sou doutor. O meu último desejo, eu gostava de dar um beijo na bandeira de Cuba, é que sempre tive. Pronto, é curiosidade de ir a Cuba, não é? E nunca cheguei a Cuba, gostava de dar um beijo, é o meu último desejo. Olha lá, o gajo era de beija. Não, ia passar bem. Teve um acidente. O médico olha, vai decorrer o hospital todo, pensou, então onde é que ia vou arranjar uma bandeira de Cuba a estas horas? Era um pai de duas da manhã. Entretanto, há uma enfermeira, que é cubana, e está ali a trabalhar no hospital. A primeira disse, olha lá, você não tem uma bandeira. Como é que está ali um homem que está a morrer e precisava de dar um beijo na bandeira? Eu disse ao doutor, olha, eu tenho uma bandeira até tenho, mas é que eu tenho aqui uma tatuagem na minha varilha, com a bandeira de Cuba. É que eu sou cubana, e é amor à minha terra. E o médico disse, é para onde? É para, você faça isso, homem, porra. O homem está a morrer, e isso também é para desenrascar. A primeira vai disse, até você é que está a morrer, olha. Já o vento estava assim, olha. Você vê assim. Espera. Ela baixa as calças e tal, lá se desce, e tal, e ele dá um beijinho assim na bandeira de Cuba. Acaba de dar um beijinho na bandeira de Cuba, vira-se ele assim. Oh menina, desculpe, eu também posso te beijar as barbas ao Fidele. Está a saber ou não? Era só ali dois desse lado. Arrou! Olha, aquele está aqui cá e duas aipos. Olha, achado o que é que aconteceu no outro dia. Eu vi aí com os bariolas ir para uma gasolina, estava a luz aí na vinha. Ele trata a venda vinha na vez, e se tem um ar de vinha, vou-te a cortar. Ou uma garrafinha, ou uma garrafinha não, é com os outros aí. Estava a vir aqui, e o interessante aparece, o doutor Rui Arimate da Câmara, da Câmara, da Câmara, da Câmara, da Câmara. Isso é diferente. Ficámos na Câmara, é pá, fez um fetiche por mim, não tem má sorte, eu, se fosse uma gaja boa, não me ligava. Não tem má sorte. Apareceu o doutor Rui Arimate da Câmara, olha, estávamos a falar aqui, estávamos quase ao menos ali, a botar aquela menina. Estávamos ali à pedra. Estávamos mais ao menos ali a falar. Então doutor, o que é que eu vou fazer, e ver que eu vou transmitir aqui a gente? Doutor, ainda vou fazer aqui uma entrevista, acerca dos 500, do Isolentejano, do Max Bach, do Isolentejano, do Isolentejano, o Luís que me é barraço, diz para mim, ai, posso? Eu posso responder, sr. Doutor, é errado? Não, 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 não. Sabe-se o que é que o doutor me perguntou a distinção? O Luís, não vai, diga-lá, se você quer responder. Aê! É barraço, é ali, é para me dar aqui, eu vou fazer para mim. Já que você quer responder, eu vou lhe fazer para mim. Olha lá, a sua esposa, por acaso, quando faz cheque-se, grita. O Luís diz-lhe, olha assim, olha, gritar grita, e às vezes estou na horta, estou-lá ouvi-la lá em casa, à caminha e... Estás a ver ou não? Ame-te queridamente, minha bandeira mimosa. Tu tens perfumes de rosas, tu encantas toda a gente. Trago-te sempre na mente, tenho-te imensa afecção. Anda sempre em minha mão, sou teu guarda sagrado. Trago-te sempre ao meu lado, junto ao meu coração. você tem a ter a minha mão. minimalist e simples em passos. É lindo aquiás. Aperta Nici. É lindo aquiás. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?